Há quatro meses, Alan está desempregado. Como tem oito anos de experiência como cozinheiro, ele procura uma vaga na área e costuma visitar o pátio em busca de uma oportunidade. A única coisa que move o ser humano é a esperança. Se ele não tiver esperança, pode desistir. Então, a esperança é sempre. Ser um pátio fica mais difícil ainda. Já é difícil. Ser um pátio fica mais difícil. No início da semana é que o pátio registra maior movimento. Às segundas-feiras, são recebidas 400 pessoas em média, segundo a coordenadora Maria Aparecida de Ibrail. Tradicionalmente, as pessoas saem para procurar emprego na segunda-feira. Elas têm o hábito de consultar os jornais com as propostas de trabalho existentes no município. Segunda-feira, elas passam várias agências e passam aqui no pátio. Com 15 anos de atividades em Jundiaí, o pátio mudou de endereço há cerca de três meses e ganhou instalações mais amplas e confortáveis. As pessoas chegam, ganham uma senha e aguardam o atendimento. Ela tem que vir munida dos documentos pessoais. Então, carteira de trabalho, piso ou cartão cidadão, o CPF e um documento de identidade e saber o endereço que ela mora. Nós fazemos o cadastro na hora e já fazemos uma consulta de vaga. Se tiver uma vaga de acordo com o perfil da pessoa e o perfil da vaga, ela já sai com uma carta de encaminhamento. A estudante de pedagogia Magnolia é casada e tem quatro filhos. Ela está procurando emprego há um mês e decidiu ir ao posto por recomendação de pessoas conhecidas, já que apenas o salário do marido não é suficiente para a família. A gente tem que recorrer onde tiver oportunidade, tiver mostrando que tem emprego. A gente tem que estar dando uma passadinha, quem sabe, pode ser a nossa vez.